Olá a todos, eu estou muito contente de saber que o Encontro já faz 5 anos, eu faço parte de um ano e meio dele com a sorveteria. Para mim é o máximo, a sorveteria nasceu no Encontro Vegano, eu já conhecia ele antes de ser expositor e hoje eu estou envolvido junto com as pessoas como expositor. Eu dou a maior força e o Fredo Vegani nasceu dentro do Encontro da JMA. Eu conheci muitas pessoas aqui, eu acho super importante para o veganismo um evento como esse, que é super organizado, bem localizado nos dois lugares dele. Eu gosto muito, a gente participa e vai continuar participando mais 5 anos.